Bolo de bagaço de castanha do Pará Bater o açúcar com a manteiga até ficar cremoso e esbranquiçado Juntar os ovos inteiros, um a um, batendo bem a cada adição Acrescentar a farinha de trigo e o fermento e incorporar delicadamente Acrescentar o bagaço e misturar levemente Assar a 160 graus em forno pré-aquecido por 30 minutos Leite de castanha do Pará e bagaço Bater no liquidificador as castanhas com água e espremer com um pano de algodão Reservar o bagaço para o bolo e o leite para o camarão